Que foi a São Januário. Ficaram lá de gracinha, né? Pra quem não viu, a torcida do Botafogo simplesmente pegou a camisa do Botafogo e vestiu. Não vestiu, né? Mas, porra, colocou a camisa na frente do Vasco da Gama, tá ligado? O nobre almirante português aí, ó. Vou fazer essa graça, tá ligado? Vou fazer essa graça. Essa queridona aqui deve estar felizaça, né? De ter feito essa palhaçada. O pacífico navegador português. Hoje tu comeu? Tu comeu hoje? O que que tu comeu? Tu comeu uma comida temperada? Obrigado, Vasco da Gama, por trazer o tempero ao mundo, beleza? Ao descobrir a rota pras Índias em 1498. Valeu, Vasco da Gama. Ficou um ano navegando pra colocar tempero no teu prato. Pra vir palhaço ficar colocando a camisa do Botafogo. Aí depois reclama que perdeu o jogo em São Januário. O segundo jogo seguido. Não sabe por quê. O navegador português tava tranquilo lá, calmo. Só receberam os caras ali na porta. Pode entrar, fica tranquilo. Porra, tá pagando, tá alugado. Vem, vem tranquilo. Aí vai fazer a graça. Tá ligado? Com o navegador português. Aí depois reclama. Ah, porra. Vai chamar o Lúcio Flávio de herpigenital. Não sabe por quê. Tá ligado? Não mexa com quem tá quieto não, irmão. Beleza? Porque se não fosse o navegador português, você estaria comendo comida hoje com sal e azeite somente. Beleza? Cúrcuma, cuminho, colorau, açafrão, gengibre, qualquer outro tempero que você possa imaginar, Vasco da Gama, que pegou a porra do navio dele lá da embarcação e foi pro mar abaixo. Hoje tu vai lá no mercado, no Carrefour, comprar tempero. Na época dele, o buraco era mais embaixo. Então agradeço, tá bom? Farid de irmão no filho. Ficou o recado. Ficou o recado. Curry! Gosta de frango ao curry? Vasco da Gama.